Os escoceses Glas-Vegas lançaram o terceiro álbum de estúdio, Later When The TV Turns To Static, é o primeiro single do novo disco. A canção fala sobre aquele momento entre dois acontecimentos, um capítulo que se fecha e outro que começa. Uma nova aurora, um espaço entre dois lugares. É um momento em que estamos diante do desconhecido e do mistério, o que pode ser bastante assustador. Os Glas-Vegas editaram o primeiro álbum em 2008. No ano seguinte, foram nomeados para o Mercury Prize. A baterista sueca Jona Lufgren juntou-se à banda escocesa em 2010. Não sinto a pressão exterior, é mais a pressão que eu exerço sobre mim própria. Queremos fazer as coisas o melhor possível, para nós próprios. Ninguém de fora pode dizer algo. O que conta é nós próprios estarmos satisfeitos com o que fizemos. Os Glas-Vegas iniciam em novembro uma digressão europeia para promover o novo disco. No início de dezembro, tocam em Madrid, Barcelona, Paris e Amsterdão. Abertura 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 Abertura